Graças do Senhor, meus irmãos! Tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje eu vou arrumar meu guarda-roupa. Graças ao Senhor Jesus, eu vou arrumar o guarda-roupa! Israel disse que estava a semana inteira fazendo oração pra mim arrumar o guarda-roupa. E eu decidi trazer aqui pra vocês, tá? Gente, eu tô com uma maior vergonha de mostrar, mas eu vou mostrar pra vocês a situação que esse guarda-roupa ficou. Desde que eu estava, né, no período ali do puerpério, aí só o Misael dobrando e passando roupa e guardando, e aí ele foi guardando as roupas do... A Sofia chorou. Guardando a roupa do jeito que dava, e eu fui deixando, né? Mas agora eu vou arrumar, e vocês vão ver do começo até o fim, tá? Eu vou começar tirando todas as roupas, né, das partilheiras, tirando as roupas das partilheiras, e vou dobrar e depois eu vou colocando de novo, senão se eu jogar tudo na cama, virar naquela bagunça, tem roupa pra tirar, eu vou tirar algumas roupas que não me servem, que a gente não usa, vou tirar pra doar, porque não adianta ter muita roupa no guarda-roupa e não usar, né? Então vamos lá. O quê? O que que foi? O que que foi? Você não vai deixar a mamãe arrumar as roupas? Oh, meu Deus de paiê! Olha, vou mostrar pra vocês a situação que tá escrito. Que vergonha. Olha lá em cima. Casa pequena, ela tem o que fazer, gente. A situação dessas roupas aqui... Senhor! Nós não temos tanta roupa, né? Olha aqui a situação disso aqui. Roupa pra lavar, né? Mais roupa pra lavar e dobrar. Tive que pôr a cama pra lá, porque não tem espaço. Né? E agora você vai deixar a mãe arrumar? Vai deixar a mamãe arrumar? Vai? Então vamos arrumar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, um chinelo ali. Só pra tranqueira. Esse aqui é pacote quando a gente dá presente. Isso aqui é de nós guardar o dinheiro. Aham, é de dinheiro. Não, Jesus Redentor. Esse aqui é pacote que a gente ganha presente, sabe? O pobre guarda uma sacola cheia de sacola. Eu vou arrumar e depois vou mostrar pra vocês. Olha lá, Sofia. É a mamãe. Você veio ajudar a mamãe. Você veio ajudar a mamãe, neném. Você veio. Ih, delícia e da mãe. Meu Deus, como essa criança cresceu. E aqui também vou arrumar. Porque eu não sei como é que eu consigo fazer uma bagunça dessa. Aqueles ali não vai dar tempo também. Olha só isso aqui, senhor. Olha isso aqui, meu pai. Depois eu venho mostrar pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalmente, finalizamos a arrumação do guarda-roupa. Dá pra notar que ele já tá diferente, né? Dá pra notar. Mas eu vou mostrar por dentro. Aqui finalizamos. Olha, isso aqui é roupa da Sofia que tem pra dar. Tirei essa caixa aqui cheia de roupa e ainda tem mais pra dar também. E a bolsa cheia de sacola, uma sacola dentro da outra, tá aqui. Tirei do guarda-roupa. Não sei que fim eu vou dar nela. Mas ficou assim, eu vou mostrar pra vocês o guarda-roupa. Tomei um suador que aqui tá muito quente, muito calor. Vou no solão lá fora que tá louco, só Jesus. Mostrar o espelho, que tá mais limpo do que tava antes. Minha roupa é mais chata, Senhor. E aqui, olha que dó do guarda-roupa. Casa de madeira não tem. Não tem o que fazer. E ficou assim, já dá pra notar uma diferencinha lá as roupas quentes, as roupas do Misael, calça, blusa. Não, não tá sobrando espaço aqui. É que a maioria das minhas roupas estão pra lavar. Então, a maioria, porque tá faltando bastante roupa ali, né. Opa. E então, ficou assim. Mais organizadinho, né. Tá mais organizado do que tava, né. Graças a Deus. Ali ficou as minhas roupas. Lá as do Misael. As roupas quentes, de inverno. E ali roupas, é, minha também. E lá embaixo roupas de inverno também. Ficou assim. Falta roupa ainda. Mas, graças a Deus, tá arrumado, né. Olha que dó, gente. Casa de madeira. Não tem o que fazer. Meu bolha-roupa. Vou mostrar aqui. Aqui pra vocês. Ficou ali. Ali é um boné, tá. É um boné que o Misael tem. Ai, ai, ai. Um negócio de pernilongo. Ai, que amor. Um negócio de pernilongo ali. Aqui ficou. Aqui as camisas do Misael que eu botei separada, né. As camisas de bombeiro dele. Ó, um bombeiro seguido. Tá aqui as camisas dele. Quando ele quer, tá mais fácil de achar. As meias. E a coisa da bagunça. Não teve, gente. Teve que deixar aqui, sim. Aqui. Deixar papelama e mais coisas e fios. Porque casa pequena não tem o que fazer. É assim mesmo. Olha lá o cesto de roupa da dona Sofia. E aqui o meu. Aqui vai pra lá. Parece que ficou do mesmo jeito, né. Mas não, tá organizado. Tá bem organizadinho. Ai, ai. Ficou assim, gente. As outras gavetas. São gavetas de bagunça também. Aqui, na verdade, são cachecol e tudo mais. Roupa quente, meia. Tudo isso. Então, ficou assim. O guarda-roupa. Olha os calçados. Vamos ver quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui fazendo neném dormir. Quem tá aqui? Sofia. Você não vai... Você não vai dormir? Papai quer que você durma? Tá vibrando. Hein? Papai quer que você durma? Pssiu. Você não vai vir. Ó. Tico, tico. Ó, tico, tudo. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deu arrumando o guarda-roupa, né. De organização. E se você já gostou, deixe muito seu like, tá? Compartilhe com seus amigos. Se não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E que Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo.